Pessoal, primeiro que eu agradeço a todo mundo essa noite de chuva aqui na Baixada Feminense, Pirã, meu formoso, a gente está aqui no espaço que, vou confessar a primeira vez que eu venho, mas é uma falha terrível minha, porque sempre foi um dos torteadores da terra de a gente pensar com calma, então, em primeiro lugar, agradecer pra caramba os papos aqui que o Dida está cedendo, agradecer a galera da produção que o Duda está tocando com a gente e que começou com o Dida, e cediu esses papos de fazer esse primeiro evento, esse foco com calma pelo Dia da Mulher, e fora o outro episódio histórico, que é a banda do Igor, foi ter que estar com calma por um bom tempo, e por acaso o Donana, então o Donana está tocando o Donana, então o Simão não acabou a banhar, então tudo bem. Eu queria que o Dida falasse um pouco do espaço aqui, e logo aí o Dida falar, a gente vai começar com cada dia. Falou, valeu!